Maria, não há nome mais bonito, Maria, mais bonito não há não, Tão bonito que até o Eman da escrita, na palma da nossa mão. Maria, não há nome mais bonito, Maria, mais bonito não há não, Tão bonito que até o Eman da escrita, na palma da nossa mão. Maria, não há nome mais bonita, Maria, não há nome mais bonita, E também a Maria, na barriga da escrita, E Maria toda, que chope a bonita, que não sabe a lhe roda, quando vai a rumaria. Toda trinquevabeirinha, com a sua chinulinha, e o seu vestido de chita. Toda trinquevabeirinha, com a sua chinulinha, e o seu vestido de chita. Tomam todos os caminhos, um sabor a rumaridia, Maria, e até mesmo os pobrezinhos, fingem ter certa alegria, E na volta já sentindo, que foi tudo um sonho em vão, E dá ecos repetindo, pelo espaço esta canção. Maria, Maria, são teus olhos, azeitonas, cachopas, São teus lábios, coalo, cereja, E os teus seios, cachos, duvas, que abandonas, A fim de uma desta boca, que os deseja. Música Música Duas malas de cartão, numa terra de praça, Um português deixou assim seu Portugal, Como tantos outros, ele não perdeu a esperança, O português que deixou seu Portugal, Aqui, à noite, junto com os seus amigos, Ele procura viver, Lembrando a sua mulher e os seus filhos, Ele canta para esquecer, Ele canta fados tristes e tradicionais, E de um belo sonho, fagueiro e risonho, Do castelo à madracoa, Amorosa e vela, em cada janela, Acorda-se no Rio Lisboa, Toques de sereias cruzam-se no ar, E pelas colmeias tudo a te bandar, O sol matutino, canta em seu esplendor, Um hino de paz e sabor, Um galo guerreiro, canta no poleiro, Provocando os seus rivais, Tocam as buzinas, passam os jardinas, Carregados de jornais, Agitam um belo sonho, fagueiro e risonho, Andam na roca a rodar, Cus dedos a pianteira, Nas mãos que não tem canteira, Giram o furo, vem parar, Viram o furo, vem parar, Sempre a correr no linho desta maneira, O que andeira, Talga o sonho vai esquecer, Sempre a pior aparece Nossa Senhora, Pelo seu coração, Como as figas no ar. Serra ben fiquista, Eterna a la marcha imensa, Que nos conquista, E leva a palma, A luz intensa do sol, Lá no céu, O risonho vem beijar, Com orgulho muito seu, As camisolas merrantes, Que nos campos a vibrar, São papões, As saltitantes, Eu não sei que tenho em morais, Mas estou lembrando, E se tendo ao guan, A luz intensa do sol, E se tendo ao guan, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL